E amanhã vai ser entregue o primeiro trecho de uma obra que é bastante aguardada por quem circula entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Beatriz Pozobon. Oi, Bia, conta pra gente que obra é essa tão esperada. Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite a todos que nos acompanham. Gizá, a gente fala da duplicação do primeiro trecho da rodovia dos minérios entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Ao todo, o governo do estado investiu 165 milhões de reais nesta obra, que vai dar mais segurança, fluidez e também mais agilidade ao tráfego da região. Neste momento, foram duplicados 4 quilômetros e 700 metros da PR-092, conhecida popularmente como rodovia dos minérios, entre Curitiba e o perímetro urbano de Almirante Tamandaré, passando pelo viaduto do contorno norte. As vias centrais da estrada foram feitas de pavimento de concreto, que são mais resistentes e também duráveis. Essa obra, Gizá, ela inclui também 10 pontes e 4 viadutos, além de ciclovias, passeios para pedestres, iluminação pública e uma passarela. A entrega desta obra está marcada para amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã. Entrega que contará com a presença do governador Carlos Massa, Ratinho Júnior. A gente vê, neste momento, as tendas onde o evento vai ser realizado, tendas que estão sendo montadas para esta entrega oficial, marcada para as 10 da manhã, com a presença do governador do estado. A gente lembra, Gizá, que a obra de duplicação aqui da rodovia dos minérios teve início em 2019 e agora a população recebe, então, essa duplicação tão importante que dá mais fluidez ao trânsito e também mais segurança aos motoristas que trafegam por essa região, uma região que faz uma ligação importante entre Curitiba, Almirante da Mandaré e também Rio Branco do Sul. Gizá, de volta com você. Com certeza, né, Bia? Essa é uma obra muito importante e muito aguardada. Obrigada pelas informações.